Olha, agora a gente vai falar sobre um drama vivido por uma mãe do interior de São Paulo que vive dias de uma procura incansável, ô Felipe, por causa de um remédio para uma doença crônica e inflamatória do filho dela. Aqui, o Luca, de 7 anos, que corre o risco de perder os movimentos do corpo se não conseguir dar continuidade a esse tratamento. Uma criança, como todas as outras, gosta de brincar. Mas quem vê o Luca jogando videogame e se divertindo, não imagina as dores que ele enfrenta no dia a dia. Dói nas costas, no meu joelho, tornozelo, no pulso. Quanto tempo dura essa dor assim? Até eu dormir. Aos 7 anos de idade, ele foi diagnosticado com artrite idiopática juvenil, uma doença inflamatória crônica que atinge todas as articulações do corpo. E a doença deu as caras bem cedo, quando o Luca tinha apenas 5 anos. Aí a gente levava no médico, a médica falava que era dor do crescimento. Aí quando foi dia 30 de setembro de 2020, ele começou com essas dores como se fosse torcicólogo. Levei no médico, a médica falou que era torcicólogo, ele ficou 3 dias. Só que depois dos 3 dias, foi para o queixo, o queixo dele veio para cá. Aí levava, eles falavam que nunca tinha visto isso em criança. E nisso foi se estendendo há um ano. Ninguém sabia o que era, cada médico jogava para um lugar. Ele chegou a ficar internado, porque ele sentia muitas dores, muitas dores, gritava, não se movimentava mais. O Luca precisa tomar um medicamento injetável de alto custo, semanalmente. O metotrexato. Mas está desde fevereiro sem o remédio. Aí quando eu fui pregar em marcha, já não tinha. Não me deram, não consegui pegar. E em abril também ainda não consegui. Ligo lá todos os dias. O Estado não repassou para eles ainda. E ele não pode ficar sem a medicação, porque regride. E nós viemos de perto acompanhar mais uma tentativa da Elaine para saber se o medicamento está disponível. Porém, mais uma vez, a resposta não foi a esperada. Fui verificar se era alguma coisa referente à renovação, mas não, ele realmente ainda não chegou. Não está tendo. A gente já tentou caçar, né, para procurar, para comprar, para ele não ficar sem. Mas até para comprar é difícil você achar. A gente já ligou nos fornecedores, não acha. Ela está difícil achar ela. Aí eu não sei o que fazer, porque ele necessita da medicação. Mas enquanto a injeção não chega, o Luca seguirá sofrendo com as dores. Se ele fica sem, o corpo dele já entende que as inflamações vão voltar. Aí eu não sei o que fazer.